O Santos anuncia o retorno do volante Alisson, aquele mesmo, do 4% é muito. Volante, xerifão, chegou ao Santos com 11 anos de idade, passou por todas as categorias de base, inclusive no time profissional, foi vendido para o mundo árabe em 2021 e retornou. Estava no mercado, sem contrato, o Santos não gasta nada, apenas valores com salários, e ele tem contrato até o final desta temporada. Dependendo da performance, o Santos renova por mais um ano. Alisson chega ao clube e é a nona contratação do Santos, que anunciou também esta semana Lucas Lima, o zagueiro Joaquim e Daniel Ruiz. Já tinha contratado Dodi, Mendoza, Messias, Vladimir e João Lucas. Então, nove contratações até o momento. Seja bem-vindo, Alisson, e tomara, viu? Vai precisar de mais de 4% do seu futebol. Para cima dele, Santos!